Música Cavalo sem raça não vai galopar Levanta a poeira e não sai do lugar O de casa, com licença, buenos dias minha gente É o pajador novamente que vem a sua presença E chega pedindo licença para entrar na sua casa O pensamento bate asas, o coração bate palma O silêncio pede calma e a calma pede atenção Povo que não tem tradição é povo que não tem alma Buenos dias, gaúchos e gaúchas De coração e sentimento terrunhos Aqui estamos nós Trazendo a arte crioula da nossa gente Para o deleite de todos Enquanto Aí curte O churrasco do meio dia de domingo Nós Estaremos aqui Para educar E divertir Trazer o que há de mais puro Da nossa arte Para o deleite de todos Vamos ouvir O de casa Do Gonei de Vertuzzi com o Deltos Tavares Gineteando Ginete de fronteira Desculpem Da minha autoria Em parceria com o Edson Dutra Com os serranos E saudade da colônia Um chamamé Com o Gilberto Monteiro Vamos ouvi-los Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Odecaça, Odecaça, E no dia seguinte a jornada prossegue. A CIDADE NO BRASIL 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 Odecaça, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. A homenagem de Eduardo Araújo e dos Serranos a todos os jinetes que fazem com seu trabalho a grandeza dos rodeios e das lindas campeiras pra esse país, grande homem. Obrigado, Serranos! Obrigado, Eduardo Araújo! Obrigado, querido amigo! Música Ponei de Verdúcio, foi eu quem te trouxe pra este fugir. Depois que partiste no pago ainda existe o imenso vazio. A tua postura leão em campeiro, as frases bonitas das composições, teu jeito de taita e o toque de gaita das tuas canções. A bem da verdade e a dor da saudade que o pago sentiu. Marcou tua vida na flor preferida que um dia partiu. Perdeu o rio grande e o rio grande e o rio grande, o rio grande e o seu canconeiro, o som mais campeiro que o garucho ouviu. Ponei de Verdúcio! 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 É a vontade de encontrar com o teu amor Cancioneiro das coxinhas, que saudade Compreendemos, Deus, porque se a tua dor Teus anseios de partir pra eternidade Era a vontade de encontrar com o teu amor Cancioneiro das coxinhas Que saudade Vamos passar para o primeiro intervalo e já voltamos. Supermercado Ofertão Do bairro Primavera O seu amigo do dia a dia Rua Oswaldo Cruz 525 Ao lado da igreja São José Um negócio de família para atender as famílias Casa Gaúcha A cultura de um povo forte Tradição de família a serviço da sociedade Rua Magalhães Calvé Número 50 Novo Hamburgo Galeria do Calçado Loja 3 Rua Magalhães Calvé Já estamos de volta. Vamos trazer aqui, para o conhecimento de todos, a homenagem que os Estados Unidos, especialmente em Nova Iorque, está prestando ao Gildinho, o diretor do conjunto Os Monarcas. É um prêmio de Os Notáveis e o Gildo está participando deste evento, recebendo o prêmio agora em dezembro em Nova Iorque. Aí está ele, para o conhecimento de todos. Ele representa a nossa arte crioula, o Rio Grande do Sul, os gaúchos, um gaúcho de verdade. Um abraço, Gildo. Vamos ouvir. Coplas do Viramundo, do Gaspar Machado e do Lênin Nunes com o Porcavéia. Eu Sou do Sul, do Elton Saldanha com o João Luiz Correia e o Grupo Camperismo. E canção do pescador, não é do, é a O Pescador. É da minha autoria, do Antônio Carlos de Alencastro, o Cati, e do Delcio Tavares, com a interpretação do Delcio Tavares. É da minha autoria, do Antônio Carlos de Alencastro, o Cati, e do Delcio Tavares. Pra quem não sabe, com bandeja eu me apresento. A rocina, todo mundo, destino e mal a gostei. Desde meu jeito, trago a querência marcada. Cadê meu de bateria, na marca velha que eu sustei. Foi isso, o vento pelo sopro do bebê. E a cara do caladeiro, quando não guarde, me derrubar. Sempre foi gosto pras carreiras de domingo. Ensinar o melhor bingo, consequente demorar. Esse ovo xincho de escambar para o rancho, nem que seja de carancha, me entregar com a frusaca. Esse ovo xincho de escambar para o rancho, nem que seja de carancha, me entregar com a frusaca. Quando eu me apeio num bolicho de campanha, Da luta frasco de canha, e me vencer na polteria. Sigo a nariz contra a cabeceira da tarde. E a alma velha selada, vendo a sorte que me esfria. Ninguém me ganha, e não grito, nem me aperta. Quem na hora da lambança, abre o picado na serra. E assim por diante, chapéu torto e satisfeito. Como sei do meu direito, e que me importa o delegado. Surrando a vida e a cara desses ventelos. Não dou a cena nas arendas, pra lagoar, te lombarcar. Surrando a vida e a cara desses ventelos. Não dou a cena nas arendas, pra lagoar, te lombarcar. Sente-se firmeza, meu parceria. Vamos pegar um zinho aqui. Vamos ver. Vamos pegar um zinho aqui. Quando me apeio rumo de chão de campanha. Falando da flor de campanha, me rever na pôrmeria. Simo a nariz contra a cabeceira da tarde. E a alma velha selada, vendo a sorte que me esfria. Ninguém me ganha, e não grito, nem me aperta. Quem na hora da lambança, abre o picado na serra. E assim por dentro, deixa até o corpo insatisfeito Quando sei do meu direito, que me importa relegar Sorrando a vida e a cara desses detentos Não doasse a Nazarena, esclava, aguarde o bom barcado Sorrando a vida e a cara desses detentos Não doasse a Nazarena, esclava, aguarde o bom barcado Sorrando a vida e a cara desses detentos Eu sou do Sul É só olhar pra ver que eu sou do Sul A minha terra tem o céu azul É só olhar ver Eu sou do Sul É só olhar pra ver que eu sou do Sul É só olhar pra ver que eu sou do Sul A minha terra tem o céu azul É só olhar pra ver Pescador prepara o barco Já é tempo de pescar Uma vela vai no mastro E a outra vela vai no altar A mão da vela descer A mão da vela descer Segura um facho de luz Segura um facho de luz A outra da vela descer A outra dá o que recebo A outra dá o que recebo A outra dá o que recebo Fazendo o sinal da cruz As boias no torvelinho As boias no torvelinho se agitam por sobre as águas Relembrando o teu caminho na via sacra das mágoas Cada peixe representa pão e vinho em tua mesa Corpo, sangue e água venta do irmão pai da pobreza Herói dos dias sombrios Nas noites de calmaria Teu destino é um desafio Conto de João e Maria Tu assina pescador Decavalgar as marés Faz o céu teu protetor Se refletir aos teus pés Neste universo dos peixes Pescador onde andarás Peço a Deus que não te deixe Sem as bênçãos de emanjar A mão da vela descer Segura um facho de luz A outra dá o que recebo Fazendo o sinal da cruz A mão da vela descer Segura um facho de luz A outra dá o que recebo Fazendo o sinal da cruz A mão da vela descer Aplausos Muito legal Supermercado Ofertão Do bairro Primavera O seu amigo do dia a dia O seu amigo do dia a dia Rua Oswaldo Cruz A serviço da sociedade Rua Magalhães Calvé Número 50 Novo Hamburgo Galeria do Calçado Loja 3 O seu amigo do dia a dia O seu amigo do dia a dia Tironiando a tenta dos taurás, relixo de baguais faíscas ao... Vamos passar para o segundo intervalo, já voltamos. Estamos de volta. Trago aí uma nova, uma notícia também, que considero importante. Fui classificado num concurso, num festival de poesia e contos, em São Carlos, em Santa Catarina. Um poema da minha autoria, A Noiva, foi classificado e faz parte da coletânea que irão publicar a respeito deste festival. O que me honra a sobremaneira, fico muito feliz com isso. Música 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 Casa Gaúcha, a cultura de um povo forte, tradição de família a serviço da sociedade. Rua Magalhães Calvé, número 50, Novo Hamburgo, Galeria do Calçado, Loja 3. Música Já estamos de volta. Eu estou na mídia social aí, através da contribuição do Diego, do meu neto mais velho, é quem está lidando com isto. E tenho recebido muitos recados de alegria, de prazer. Um deles, daqui, do vizinho, do Adonar Vargas, meu amigo, meu vizinho. E eleitor, quando aqui fui vereador, por dois mandatos aqui em Novo Hamburgo, lá no século passado ainda. Enfim, lá por 1977 e até 89. Um abraço, Adonar, e muito obrigado pela tua consideração a meu respeito. Também ia registrar aqui a presença, na minha mídia social, do Leonardo Campos, da cidade de Providência, São Paulo. Ele, inclusive, fez alguns vídeos a respeito das minhas músicas, com o Délcio, com os monarcas. E está fazendo aí outros trabalhos e enviando para serem publicados aí pelo Instagram e pela mídia social. Muito obrigado, Leonardo. Um abraço. Vamos passar para o terceiro e último intervalo. Já voltamos. Supermercado Ofertão, do bairro Primavera. O seu amigo do dia a dia. Rua Oswaldo Cruz, 525. Ao lado da igreja São José. Um negócio de família para atender as famílias. Casa Gaúcha. A cultura de um povo forte. Tradição de família a serviço da sociedade. Rua Magalhães Calvé, número 50, Novo Hamburgo. Galeria do Calçado, Loja 3. Marqueiro. E o mundo que é bem. Rua Magalhães Calvé. Rua Magalhães. Rua Magalhães. Rua Magalhães. Já estamos de volta. Mas de novo, preparado, aqui mesmo no momento, guarda a seiva e o sentimento do meu Rio Grande adorado, este cerne falquejado que o Rio Grande traz à tona, num floreio de cordiona, num verso feito na hora e no retinir de espora ao sorriso da cinhadona. Vamos ouvir, batendo água do Gujo Teixeira com os monarcas, palco da Cavaco, do tio Nanato, com o João Luiz Correia e o grupo Camperismo. Meu poncho e poncho a lounguras batendo água E as águas que eu trago nele eram pra mim Às horas de noite, meus hombros sobrando casa Longe das casas, olhadas, a água e o cabelo Faz tempo que eu não me malo, meu poncho inteiro Nem a travassada de noite pra um sol de abril Faz muitos dias que eu não me malo, meu poncho inteiro As pátria ou patas do saíno, peixando frio Faz tempo que eu não me malo, meu poncho inteiro As pátria ou patas do saíno, peixando frio Faz tempo que eu não me malo, meu poncho inteiro As pátria ou patas do saíno, peixando frio Torvalava as plantelhas e em outros ventos Cuenta a chuva de amor que Deus mandou Bonito! Meu amigo Nelson! Caprisa com a gente, canta pra esse povo bonito Com certeza! Meu treino garrou da noite, o céu escuro É tudo que eu não te escute, é seu carinho E pata bateu com água de muita pátria Reio e roseta desmola do mestrinho Falta distância, repago e solta cavalo Na mesma volta de campo que o céu deságua Quem tem um lobo de rancho, braço atropada Boca-se a rua, estrada, batendo água Porque essa estrada me cobra, pago o seu preço E desabriga o caminho pra o meu sustento Mesmo que o mundo desate num tempo feio Sei o que as razão do bom se trazem por dentro Porque essa estrada me cobra, pago o seu preço E desabriga o caminho pra o meu sustento Mesmo que o mundo desate num tempo feio Sei o que as razão do bom se trazem por dentro E sem dúvida Pim, pin, 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 pin… Vai, mãozinha! Vai, mãozinha! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL